Olá, meu Deus. Olá, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. 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 Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Os ministros da Gênesis, os ministros da Sport, Moussag Tchaier, Ibiko, Fola, Ablai, que eles não estão em condições. Os ministros da Gênesis, os ministros da Gênesis, eles não estão em condições. Os ministros da Gênesis, eles não estão em condições. o jade e ela ela e vai mali de conor motel do nidra batola mali de colonel do que o do duro batola no duro batom e masaca boleco america no medra batom de boi é masacal boleco no jura batou de bimbo nina nem bisse na na joia wala e nem do jura batom a tecula que cita cada bisseco na casa de l'évoire que son outil somar seda loupi consciente consciente mais já foi barra baton dvd matizão sem poule du verão que o ser dele né, dê-lo aqui. Ele vai pensar em humilho para a gente. Ele vai pensar em um grande tipo de direção. a gente não sabe que a gente não tem dinheiro. eu quero dizer que os funcionários estão fazendo nossa perro, eu gosto muito da gente, ela não tem que ir para a gente ficar presente com o que as pessoas que têm, mas eles não estão fazendo nada. E a coisa que as pessoas bem, mal kata mali representante tê casra bin miliari do cramponi de latinos et société l'acadidoma nissa se passa não no meta com de molatei face grave donna batom do do for to you você dirige isso? não é um problema mas isso é demais gente já está não é muito mas a Ministério que isso é só a gente quer dizer que ele não é mais não é demais não é muito bom mas alguém for a gente só que ele não é não é a pessoa não é eu não não é não é não é não é não é que a quantidade de muitas coisas não tem tempo a gente . A gente não vê como falar malas, como a gente não vê isso. Muito bom! Muito bem? Eu não estou falando, porque você não fazia apontarermos e não fazia um a gente não tem. Mas eu não tenho que fazer nenhuma diferença, mas eu posso fazer aqui… A o tema malula, o tema mali kumachilikozi. O tema mali kumachilikozi. Aka nasika, aka nasika uudemekonana uka bekema. No uvina ta ayerere reprindate genye mau. Aka imajiere respeite lika mau. Ata aka fana ambakama. Aka furaka e, 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 importansi du la doni. Este oka bana u yorule no adu ala. Abana burarto v Toy�� buna uluga bana uvoseni yorula. Ubein mal viphile e, yom tingba año soale." Malino ay ay kuma coalic minister gamacufri a kata nunu glukas shuri wunyo. Akumu glukas shuri wunyo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos ver a vida da internet. Vamos ver com a gente. Como assim, vamos ver a vida dessa vez. Então vamos ver a vida eternamente. Eterneamente como esse mundo faz o mundo. Porque a vida é no meio que o mundo faz a vida. Vamos ver a vida. Vamos ver a vida aqui. Estas vezes a vida de Deus. A vida de Deus. Por outro mundo... Bem-te o mundo. aula a bit denken o famoso no objetivo para fazer assim o campo na cunha a minha cunha na cunha a bíblia vín alíembertä folx le folx Quer dizer que é uma caça boa, quer dizer que você não conhece. Não. Nós temos que se dizer que o povo sabe que nós NOR, que fizemos, que nós não conhecemos. Moral é essa vida. o povo moneteiro, o povo moneteiro, o povo moneteiro, o povo moneteiro, a sido autorizando o povo do mundo do mundo, mas é que o povo moneteiro não é muito grande, mas tudo isso. Aqui, aqui, o povo mêchou, 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 o povo mêchou. Nós temos uns 23 anos de embarcamento com os generales do Saprawe. Então, das crianças, muitos e-cobras vão ficar muito bem... Então, esses filhos... Eles perguntam a quê? Não! Não, isso é... Não, não é que os cifras vão ficar e ficar ficando emagre. Porque ele está emagre como não está dizendo, quando esse mundo passa! Ele diz que ele está ficando ali... Ele está ficando ali em uma criança, ele está ficando ali, ele está ficando ali. Ele nunca está ficando à casa, ele está ficando doido... 3, 4, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 20, 17, 20. Porque a gente tem manda, o BIDAP de é unha fazer o que você pode mandar. A gente não pode mandar, a gente se revelar. A gente de Kênhengi, que é que o primeiro ministro diz, a gente não tem nada, o que é com isso para você para você. A gente tem nada. A gente tem problema, mas não tem problema. Como que o primeiro a gente com a gente polemica, nós temos um certo. Trouxe certo. Não se trata de um poder de fazenda. Pelo menos que o poder de fazenda. é assim que o poder de fazenda. Não há nada, mas o poder da vida é que você deveria ser um poder de fazenda. Não é pra fazer tudo. É que você poderá fazer tudo. o somente não está que o homem como a sua vida não é como a gente a gente ou não é o 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 Mas eu estou falando que não é o mesmo que eu quero falar com a minha irmã, porque eu quero falar com a minha irmã, a minha irmã, a minha irmã, a minha irmã, eu quero falar com isso. Então eu vou falar assim, você não pode ser livre, não pode ser independente. Eu posso dizer que a liberdade é independente é o que eu quero. assumiu e não há tinta tempo humidity no ano sombra a tudo you deve nier darocepto somberiço negro ouvir no balen Não se torne, não deixe de estar aqui, eu faço todos os zucchinhos aqui. Uit에게 seus sentimentos, muito FOIO! Temos pessoas como um espaço, o que bellossolos lancos não é? Temos que nós chegamos Soé miитиji, assim vamos? Nós temos detto de um momento de montagem para o ap acquiring companies. Nós nosia somos Rovetica… Só 성 conta que temos Mães donya. Só alguém não se viu? Vamos escrever isso em dólar. Vamos lá eavorsます. a evela blessação serem entregada alguma modifica o bvc aqui cada filha canalistica base eka blablisse lourdes canafia e iiouro black a dito tomu tucamo coca blé finala outro colo dali lini mas é a conclusão, na minha vida é conhecida, em nome de Burkina, é só para entender tudo, onde a gente de cata significa que todos os animais da Terraca estão aqui para nós, nos seus animais estão aqui na Terraca. que a gente não continua na sua vida, mas que ainda não conseguem sair, mas que a gente não gosta de evitar que isso seja que isso seja bom, que a gente não está aplicando isso… nos nossos pagamentos foram todos os dias e nós não nosumos chamamos, nos anos atrás do mundo nos testes, mas nosumos que verão eles… eles não podem ser日本. eles não são eram bons, eles não têm mais nada eles não tem a ser eu, eles não estão ficando que o nosso canal… os bens são dois, eles duem com o telefone com o telefone se libertar. Dei que eu tenho um desídeo. Vou te falar sobre isso ali. E esse serré aqui é um desídeo... Ele vai ficar dessa forma. Ele vai estar aqui, ele vai ficar aqui. Ele vai estar aqui acontecendo aqui. Ele vai ficar lá, mas como é esse desídeo? O que? Se você quer dizer que ele não quer ficar com o amor de Deus, mas isso só nos vamos dar uma insin afternoção! O que você não quer dizer o mundo como... Parabéns para dizer que você faz um imposto. Eles não estão assim. Eles não ficam em 0,5 milhões de reais. Eles são por 50,000 de milhós. Eles nem falaram só de ir embora. E aí, se dizem que as pessoas saibiam, se chamariam de milhares. A gente só tem que dar a que. Que isso é bem. A gente só tem que dar a que. Não é só que nós estamos aqui. Se você não tem que serão mais que nem 20 milhões de pessoas. 20 milhões de pessoas não estão aqui. Eles não estão aqui. Eles 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 estão aqui. se faz eles, que isso é umaomma que vive, não se faz mais, não se faz mais... não se faz mais nada. Não se faz mais um mundo, mas o mundo ou o mundo evoluido. Não se faz mais um sistema de cara e que temos. E não se faz mais nada. Não é que menos. Ela tem a oportunidade de viver para atender a sua vida. Ela tem um poder de viver para atender a sua vida. Não é que menos. me catémiro de fronça mini tortuó lindiquinha batido n'est au contraire c'est bien pour la sentir a tiffé com mongé n'a qu'est ce que jacquera et sony comandre et jacquera zido tapou atribuie à l'amacé oramima colobie cambo lidi billy cambo léambo dina vallá natural andy for the one of the way here of the way the blue eqibitad don't like it more what gamey me a ideal ea 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 de bofunda mano ea de bofusini morad e de mini de bofusini sacada wakil waflaka macadina babu na bicicleta e babu na batibura na o recadilha na cara de ficar por favor o que tá aqui é a favor o que é a fita e de laka me na mofa sacra blanco-alagra do tiki abidessa com o de luna la carta Vista masina com a worry not are going to do more master fonte de vale a seraporte 2 o 1 dorme que ele está do out up a humair sore mira Burkina not only buddy tabulina bolo batido e não quer e não quer barrage dele tênido e liga de búlga baby parametri ambi oi para que me get a burka na belau com de voile taxe e milan o ala que a búlgulada a búlgulada a búlgulada a búlgulada a búlgulada a búlgulada a mania madibu lor que o dêle mami amadil buro na vida minha mãe amada de google one dor tem donar mission é de lema a modifié lma nantabou lema pra amor de virema anca tabule gilman na moca ambi sage tua boca dourna alabar a mais se folga serba atras ligem sering-rufle é no ele é só atina o luvire na ca rinirina pocas a foma cabra ficar tomada faraca milenio de la cala acalá ato bem-vindulada com a genetic aví a falado com a genetic lhe pangalá ficará de jema foi que nem na miss anga na miss anga na buquina dimissão no bit live for the google and that's a disaster já pra de bom aporto ewa jaffa de bom aporto ea java de bom aporto ee lina da bomba cani mania foi mali e milan distante 40 mil quilometri existe a aí está abrigado à fazer a mas que sua família está foco de particular que temer o amor de baguim abrigo meu da novela do meu bambu l está ficando o leiro o o leiro no no aborada nima café saque nima paraca efe e fiquem Eu sou fiel do povo burkinabe, eu sou fiel de T nations, eu sou fiel de de bonicata bec que ele me feria que ele joguera na europa de seri feo do bata do boulotu do boulot do boulot do boulot liberdade o que lei balai do bata do boulot nébali é terp e vergonha bisel e poulon a bisel e poulon a bisel e poulon a bisel e poulon ele é l'éclat do ronjiri ma vilagem do léca pomneteu donna fenana é l'éclat do com a return d'or a rodada para que ela foi uma maneira épole à ne pontos believó por denY-A do Nîtrêmo é a que a neka formação qu'il estelido a jardinagem a lembrancé de pênir a jardiner a parcelou bilater o domina combater 12. Conquê a gente quer que você puderá. Sa gente que aprenda esta ilha. Se residential. Se deve sentar as possibilidades. Se que os sonhos são ruins. Se você não há todo assim. Se não afilera a gente. Se você não afilera o dinheiro. Se enganse a gente que não vai ter tudo. Se enganse a gente que não vai ter tudo. Se enganse a gente que você ta mulher. Se a gente não descia. Se inscreve aí a gente ou não se inscreva lá. Se inscreve nesse canal lá. Mano de vida no parte de todos os EUV e Xêoria da URB o que ele não vai fazer nem mesmo, mas agora fazemos para os EUV, e eu caso, todos os EUV, tbm que estávamos juntos a partir de um tempo, E bem! E bem! mas a wala de la jama fa a wati em latina que temepica a wati bonheur com manga catena pica a wati on avait dignité com an amourou conti a orla l'agent n'est pas le bonheur amourou conti a orla alibi moi je m'enpour de l'argent wala de l'agir ou de consombrou sou fière de mon président general moussa traweu je suis fier de lui a éducation Nós vamos nos pagar com a gente pravalir isso. Nós temos um fome. Mas já temos o dinheiro, então eu sou eu quemado. Eu só lembro onde eu acompanho meu amigo. Eu sou eu de dentro da minha vida e se tornou. Eu sou eu de dentro da minha vida. Eu sou de dentro da minha vida, eu sou de dentro da minha vida. uma parte da metria de fuga-tara timida o colica olha mimigo hã verificam anabou venimacora decomora a canal com o sistema de bala no barama na varaqui a temporada até seca fadona fara caminando ale no no assilho canal mira ebubo mongal logo a bwak ما afroca caí e tamimu mali ala mini abango com o amor meu ver o foco nem ligue a manol de marocard de médium a fim a foi para miler a fombrada boca barra que verta docker des cartas docker a foto da lébino faça no mundo da lébis c'est pourquoi j'ai dit que mamon problème de la sécurité n'est pas problema de sécurité parce que les bons imacés Outros passados no jardins, nos leves, e os carros no jardins, e os carros no marys. E os acrílamos. E os carros no marys, e os morros no marys. A vida só quieta e vivendo atualmente tudo. Ainda a cidade todos a cidade. A cidade todo ela continua. Então... É porque... Nós desde nós vamos lá neste momento, todos os que não estão a polímias do Andalai, Qual a maioria. nossa olhão porque o velho minha erina com a bela de lei aqui aberta demontia no café não é com ele genom aqui no evo ao fevereiro sambil sabão do sombugo saber do na olhnovete geralJ argenta marine blabouos nas fachas ele foi mali não oferem mais me fera malắm ae 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 a Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.